A procura de um abrigo foi tema de apresentação de uma ação de sensibilização que decorreu na Escola Secundária António Damasio, nos Olivais, promovida pelo Plor da Educação da Câmara Municipal de Lisboa, em colaboração com o Conselho Português para os Refugiados. Pretende alertar consciências para o drama das crianças refugiadas. Esta campanha serve para sensibilizar os professores e os meninos do primeiro ciclo para a temática dos refugiados e das migrações. De forma que decidimos, juntamente com o Conselho Português para os Refugiados e o Instituto Camões, lançar este projeto para adequar esta problemática das migrações, do combate à xenofobia, do combate ao racismo, da promoção da paz, uma linguagem adaptada às crianças do primeiro ciclo e também muito ajudada pelas suas professoras que, envolvendo-se neste projeto, conseguem também, durante o ano, trabalhar esta temática, de forma a que as crianças fiquem sensibilizadas ao tema. Era uma vez. A pequena Carlota apressou-se a fugir porque chovia fogo do céu. Esta é uma história do livro ilustrado que faz parte da campanha para explicar às crianças o drama de outras crianças que fogem da sua terra. Vamos, portanto, nesta campanha apresentar uma unidade didática que se chama A Pequena Carlota, que já foi adaptada noutros países, que no fundo vai ajudar os professores e os alunos a compreender esta questão das migrações e desenvolvimento, numa altura em que a Europa realmente assiste a um fluxo massivo de refugiados. O livro vai permitir que as crianças percebam as dificuldades de encontrar um porto seguro e os professores também, com este material, vão conseguir sensibilizar os mais novos para esta problemática tão complexa.